Livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo 28, 29, 30 e 31. Irmãos, eu estava meditando, eu fui ministrado por essa palavra durante a semana e eu mesmo posso dizer, e você sabe disso, que um dia desse aqui eu cheguei na igreja, como dizia, como dizem né, eu estava só o pó da rabiola, não estava nem um arroz, eu não estava nem uma quirela, eu já estava um pó. E isso é decorrência da luta, eu nunca me iludi achando que ser pastor seria algo fácil. O livro de Isaías 40, versículo 28, eu nunca me iludi que a obra de Deus seria algo fácil, porque o próprio Jesus disse né, no mundo tereis aflições e se eu não me preparar para enfrentar as aflições, se eu não me preparar para enfrentar as lutas, seguramente eu vou ser derrotado. Se você não se preparar, se você não se fortalecer, se você não se alimentar da palavra, eu quero dizer para você, por causa das aflições que o próprio Jesus disse, você vai ser derrotado pelas situações que se levantam. Então eu quero que nesta noite a palavra do Senhor venha te fortalecer e para isso, eu vou pedir para que você deixe o seu coração aberto. Sabe por que você tem que deixar o teu coração aberto? Porque o Senhor Jesus, Ele não arromba portas, Ele precisa ser convidado. Então eu quero pedir para você, que quer Jesus entrando na tua vida nesta noite, trazendo uma palavra, trazendo algo para você, que você está em busca, que você diga em voz alta depois de mim. Senhor Jesus, mais alto. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, e entra nos meus negócios, e me dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava olhando para esta palavra e... Eu já tinha ouvido mensagem a respeito desta palavra. Mas algo, talvez o momento que eu esteja vivendo, o momento que eu esteja em transição, me fez enxergar nesta palavra uma oportunidade para me fortalecer. Porque a palavra de Deus, antes de eu trazer ela para você, ela fala comigo, ela me ensina. E eu só trago para você coisas que me sustentou, que me alimentou. Por quê? Porque se me alimentou, ela também vai ser alimento para você. Porque se não serviu para mim, com toda certeza não vai servir para você. Porque eu tenho que ser o termômetro, o direção, e saber de Deus, e com Deus, aquilo que a igreja precisa. E quando Deus fala comigo, eu faço parte do corpo que é chamado de igreja. Então eu sinto o que sentem. Muitas vezes penso o que você pensa. Quando oro por alguém, mesmo à distância, porque às vezes eu não consigo estar junto com você todos os dias. Mas aquele que é onipresente, que eu converso com ele, ele pode. Então eu falo, Senhor Deus, eu não posso estar lá nesta casa agora, mas visita ela lá. Deus, que o Senhor entre com a Tua providência. Sabe? Eu não posso estar em todos os lugares, mas Deus diz que ele é onipresente. Então eu falo com ele, Senhor visita aquela casa, visita aquela família. Aí eu, sabe, eu oro, eu sento. Hoje algumas pessoas mudaram de lugar aqui na igreja, eu percebo só de olhar. Mas eu sei onde você senta, e quando eu começo a orar, eu começo a orar por esse lado, pelo outro lado. E eu vejo, e eu começo, Deus mostra alguém, eu começo a interceder. E algumas vezes eu até ligo para a pessoa, como você está, meu irmão? E quando não, eu vou até na casa da pessoa, olha, Deus me incomodou. Eu estou vindo aqui na sua casa, eu estou orando por você. Isso acontece. E eu estava olhando para esse trecho bíblico que nós vamos ler. E Deus falou muito forte comigo, porque nesse tempo de Isaías, eles estavam na Babilônia. Eles estavam no tempo, Isaías foi levantado lá, na Babilônia. E o versículo 28 diz assim, Não sabes? Você se sente cansado? Nosso Deus nessa noite está falando para você, olha, eu vou multiplicar as suas forças. Você se sente às vezes sem vigor? Deus está dizendo, porque Ele me deu essa palavra e eu creio. Ele está dizendo, eu vou te dar vigor, vou te dar força, vou te dar saúde, vou te dar o que você precisa. O versículo, o versículo seguinte, o 30. Os jovens se cansam e também ficam fadigados, se fadigam. Irmãos, você pode ter a vitalidade que você achar que tem, achar que é forte o bastante. Mas irmãos, se nós não estivermos do Senhor, não estivermos recebendo vigor do Senhor, não estivermos recebendo força do Senhor, nós vamos cansar. Ninguém é 100% em tudo. Deus nos fez fortes sim, mas Ele também quer ser Deus na nossa vida e se nós não tivermos necessidades, Ele não vai conseguir fazer nada na nossa vida. Se nós não abrirmos a nossa boca. Se Pedro um dia que estava andando por sobre a água, Pedro andando por sobre a água, de repente Ele começou a afundar, porque Ele tirou os olhos do Senhor. E se Ele não tivesse dado aquele grito de socorro, Senhor me socorre. Eu fico pensando o que poderia acontecer. Se cada pessoa que Jesus chegou perto e Jesus perguntasse para a pessoa, o que queres que eu te faça? Se a pessoa não dissesse nada, será que Jesus iria fazer alguma coisa? Sabe, eu não estou querendo aqui ser Deus, eu não estou querendo aqui me colocar no lugar de Jesus, mas o Senhor em todo o tempo, Ele sempre perguntou para as pessoas o que elas queriam que Ele o fizesse. E às vezes eu e você, por causa da opressão de tudo aquilo que a gente sente, a gente não é, não fala nem aberto com Deus. A gente não consegue abrir com Deus. Eu não sei se sou eu, mas eu já me peguei algumas vezes, em vez de falar declaradamente aquilo que eu estou sentindo para Deus, eu acabei falando, sabe Deus aquilo? E não falava os detalhes. E a gente percebe que o nosso Deus, quando nos criou, Ele nos criou com detalhe, as pessoas não são iguais. Você não tem uma outra pessoa igual a você, não tem uma outra pessoa igual a mim. Nós somos únicos, por mais que sejam irmãos gêmeos, idênticos, não são idênticos. Aos olhos de Deus, não é? Uma pessoa quando vai colocar a sua impressão digital lá na delegacia, ela pode ser reconhecida. E por mais que tenha uma impressão reconhecida, parecida, idêntica ou igual, a íris do olho não é igual. O tipo sanguíneo pode não ser igual. Algo não é igual, porque os gêmeos idênticos, talvez não sejam identificados por mim, por você, mas os pais sabem quem é um e o outro. Não precisa cortar o cabelo, né? De uma forma diferente, ou fazer uma marca para identificar. Os pais sabem. E se os pais sabem, Deus também sabe. Então você não é único. E Deus te conhece, Deus me conhece. E nós, às vezes, não somos tão abertos a Deus. Não falamos para Deus o que estamos sentindo, porque temos medo que Deus vai nos repreender. Mas esquecemos que Deus sabe de tudo antes de acontecer até na nossa vida. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida com detalhes. E na nossa oração, nós devemos chegar para Deus e falar, Deus, e contar a história com detalhe para Deus, porque Deus vai se sentir íntimo de você. Deus vai sentir que nós confiamos nEle quando contamos de nossa vida para Ele, detalhes daquilo que estamos vivendo. Muitas pessoas têm a confiança e a segurança de contar para alguém, para um amigo, um colega, um parente ou algo assim. Aquilo que sente, aquilo que se passa, talvez aqui é com detalhes que não deveria se falar. Mas quando chega diante de Deus, que já conhece tudo, só vai confirmar aquilo que você já está vivendo. Nós não falamos. Nós não somos abertos a Deus. Esquecemos que Deus já sabe de tudo. Um dia eu brinquei aqui e disse que o lugar que eu gosto muito de falar com Deus é quando estou sentado no banheiro. É só eu e Deus. Eu vou fazer o que ali? Vou ficar olhando para os azulejos, vendo as cores que tem, procurando o defeito. É um tempo de eu estar falando com Deus e talvez nós, em muitos momentos de nossas vidas, nós estamos perdendo preciosos momentos para falar com Deus. Momentos que às vezes estamos sozinhos, sem nada. Irmãos, quem assiste televisão no canal aberto, não é o meu caso, mas se você fosse pegar um livro e no momento do comercial, você fosse ler páginas de livro, eu tenho certeza que dentro de uma hora, duas horas, assistindo um filme, você leria muito da Bíblia, só nos comerciais de um filme ou de uma novela. Não estou aqui incitando você a assistir novela, porque eu vejo que nos últimos dias muitas coisas têm tirado o povo de Deus do caminho de Deus. Por causa dos maus exemplos que estão sendo apresentados através de filmes e novelas. Não estou ensinando você, instigando você a assistir, mas eu estou falando que você pode aproveitar melhor o seu tempo. Você pode, em um trajeto de ônibus, eu fiquei algum tempo trabalhando em São Paulo, e eu vejo que nos metrôs as pessoas levavam o livro, fones de ouvido, iam lendo livros. E a gente vê que às vezes tem ônibus aqui que demora meia hora, vinte minutos para chegar no destino, mas as pessoas poderiam aproveitar esse tempo e não é aproveitado dando um livro ou ouvindo uma mensagem, uma pregação. Mas talvez conversando e falando coisas que não acrescento na vida de nem daquele que recebe, nem daquele que está mandando. Quando eu olhei para esta palavra, eu percebi que mesmo sendo jovens, mesmo sendo ali com toda a vitalidade, ele pode cair. E quando eu li isso, e mais do que isso, quando eu cheguei no versículo de número 31, isso me despertou uma curiosidade. O versículo 31 diz assim, Mas como? Mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobe como as asas, como a águia. Corre e não se cansam, caminho e não se fadigam. Irmãos, eu comecei, eu fui atrás e fui pesquisar sobre a águia. A águia é uma das aves que mais tempo se vive, 70 anos. E o interessante da águia, eu fui ver como que nasce uma águia. A águia, ela constrói o seu ninho, grande maioria delas em lugares altos, em penhascos. E por ser um lugar alto, ela tem pouco predador, ou quase nenhum predador, não se perde o filhote, a não ser que o filhote caia do ninho. É muito difícil. E o ninho é formado de galhos mais grossos, resistentes, e por cima ela coloca galhinho mais finos, para que tenha, sabe o colchão de mola? Aquela vibraçãozinha. Ele coloca galhos mais finos, e por cima desse galho eles colocam plumagem, colocam penas, colocam capim, coloca alguma coisa para ficar macio para o seu filhote. E a medida que o filhote cresce, ele cria um peso, e a medida que ele cresce, as suas patinhas forçam para baixo os galhos que eram finos. E a medida que ele cresce, os galhos finos se quebram. E se os galhos finos que seguravam as plumagens, seguravam os capim, eles se quebram, os capim começam a vazar, eles começam a cair. E começa, esse pássaro agora, ele começa a ficar sobre galhos rústicos. Galhos que são grossos, que começam a machucar. Porque ele não é confortável, confortável eram os galhos finos, confortável eram as penas, as plumagens, as palhas que estavam ali. E a medida que ele cresce, vai ficando desconfortável. E quando a mãe percebe que o seu filho, os seus filhos, que ele pode ter de um a três ovos. Quando os seus filhos já estão grandes, a mãe percebe que a tempo daquele filhote começar a voar, ela diminui a sua comida. Ela diminui a sua comida porque está chegando uma nova etapa na vida daquele águia filhote. E eu comecei a meditar nisso e algo veio no meu coração e eu queria compartilhar com você. Quando nós estamos para mudar de etapa na nossa vida, porque o passarinho até ali, ele estava num ninho confortável, sendo alimentado pela sua mãe. Mas agora chegou o momento que ele mesmo vai ter que voar. E ele começa a bater as suas asas, começa a dar um jeito, tentar planar ali no ninho, para depois voar. Então está chegando na vida desse pássaro uma nova etapa, mas ele tem um problema, a mãe dele já não está tratando mais dele como tratava. Ele começou a ter uma necessidade, que é fome. Ele não tem mais o conforto porque os galhos macios e as plumagens já não estão mais ali. São galhos duros, desconfortáveis. E algo que Deus ministrou no meu coração é que quando Deus quer nos levar para algo novo, Ele vai deixar o lugar que você está desconfortável. O lugar que você está vivendo, se até hoje estava legal e de repente está ficando desconfortável, é porque Deus está querendo levar você para um outro nível. Você precisa começar a pensar em conseguir uma outra coisa, porque aquilo que você estava vivendo já não é mais para você. Você precisa e vai ser levado a um outro nível. Mas se Deus está com você nesse nível, e você está suportando tudo isso com Deus na tua vida, Ele vai te promover para um nível novo e vai fazer com que você seja abençoado. E as portas vão se abrir nesse novo nível que você vai entrar. O pássaro ali naquele ninho que era dependente da mão de todo mundo, do bico da mãe. Mas tinha toda a capacidade. A mãe formou. Aquele tempo que ele ficou naquele ninho, naquele nível, foi um tempo de formação, um tempo de crescimento, um tempo de preparo. Agora chegou um outro nível. Ele era limitado àquele ninho. Talvez você estava até aqui limitado a essa vida que você levava. E Deus agora está falando para você, você vai voar mais alto. Você vai alcançar coisas que você ainda alcançou. Como naquele ninho, aquele pássaro, ele não sabia nem voar. Mas ele podia voar. E eu e você muitas vezes não sabemos, mas podemos muito mais do que aquilo que já temos. E Deus agora começa a te incomodar. E Deus agora começa a fazer com que coisas na sua vida ficam desconfortáveis. Se o filhote não voar, a mãe vai deixar ele morrer de fome. Porque a águia não foi feito para ficar no ninho, não foi feito para ficar no chão. Porque quem bate asa no chão, só bagunça e faz poeira. Galinha faz isso. Galinha quando vem uma tempestade, o que ela faz? Ela corre de esconder de medo. A águia voa contra o problema e o vence. Talvez eu e você precisamos tomar posse de ver esse versículo 31, que está dizendo que nós seremos como águia. Não nos cansaremos, porque a nossa força não virá de nossos braços. Mas como diz em Filipenses 4.13, a nossa força vem do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos. Deus nos criou para que você ficasse estagnado, cristalizado, parado em um só lugar. Deus permite o problema. Mas o problema nos prepara para o próximo degrau. Ei, se prepare. Tem próximo degrau chegando para você. Mas acredite, para que você vá para o próximo degrau, o lugar que você está vivendo vai ficar desconfortável. E o interessante de tudo isso, que depois que ela voa, e como a longevidade de uma águia é de 70 anos. Quando chega aos 35, 30 e lá vai fumaça, no meio da idade dela, ela tem que tomar uma outra decisão muito difícil. No meio da idade ela tem que tomar uma decisão muito difícil. Porque com o tempo que se passou, as suas penas ficaram pesadas. Ela sente dificuldade em voar. Ela sente dificuldade em caçar. A sua agilidade já não é mais a mesma. As suas garras cresceram muito e elas ficaram envergadas. Ela não consegue apanhar a presa que na qual ela pegava com tão facilidade. O seu bico forte, bem preparado, já cresceu, desenvolveu. E ela já não consegue estraçalhar uma presa para se alimentar tão bem como se alimentava. A águia então, no meio da sua idade, ela busca um renovo. E eu acredito que muita gente aqui está no meio de sua vida. Está no meio de algo que vai precisar, como a águia, buscar renovo em sua vida. Senão vai morrer de fome, não vai conseguir mais voar e não vai conseguir mais caçar. Aleluia a Jesus! A águia então, ela voa para o lugar mais alto que ela pode, um penhasco. E ali, a história me diz que ela bate o seu bico em uma rocha, até arrancá-lo. Depois que ela arrancou o seu bico, ela arranca com esses bicos novos, ela arranca as unhas dos seus pés. E depois de arrancar as unhas dos seus pés, ela arranca pena por pena. Porque ela precisa de uma roupa nova, de uma veste nova, de algo que vai trazer para ela agilidade. De repente você está dizendo, estou ficando descamisado. Estou ficando sem sapato. Estou ficando sem algo para passar na minha boca. Ei! Você pode estar no processo de renovação. E ela espera por esse ciclo, por 150 dias. Cinco meses. Sem comer. Sem beber. Aguardando o processo. Ei! Faz quanto tempo que você está sem algo? Continue na fé. Porque você vai voltar a voar e com mais vitalidade. Você vai começar a conquistar de novo aquilo que você achava que não conquistava mais. Você vai comer aquilo que você achava que não podia mais. Você vai voar, você vai fazer algo com agilidade que você já não estava mais fazendo. Deus pode estar trazendo sobre a tua vida o renovo que você tanto buscou. Mas para isso, exige daquele que quer crescer, que quer conquistar, exige determinação. A águia, ou ela tomava essa decisão de voar por alto penhasco e arrancar o seu bico, as suas unhas, as suas pernas. Ou ela morreria. O que você faria? Você já imaginou a dor de arrancar um bico? Você já imaginou de você mesmo arrancar as suas próprias unhas? Você já imaginou você arrancar o seu próprio cabelo? É algo que se assemelha. Mas ela precisava tomar essa decisão. E é uma decisão muitas vezes dolorida, mas necessária. É o processo. E depois que tudo isso acontece na vida dela, ela vive por mais 30, 35 anos. Ela se renova. Ela não se cansa. Uma águia. Olha meu irmão. Você já viu espetinho? Já você viu forma de cozinhar galinha? De qualquer jeito aí. Ensopado, eu gosto muito. Molho vermelho. Com batata. Na canja. Com esse friozinho, meu irmão. É só fazer uns 10 litros. Rapidinho. A gente fica satisfeito. Mas você jamais vai ver uma águia. Águia até morta. Não se encontra. Documentário que se diz que nunca se encontraram uma águia morta. Você vê uma galinha, como já ouvi uma mensagem. Você pode andar pelo terreiro da sua casa, da fazenda, do sítio. Onde você tem uma galinha. Uma galinha doente. Ela anda ali. Toda malacafenta. Reclamando. Mas a águia você não vê. Quando ela está no processo de fim da vida dela. Ela voa para um lugar. E ela morre lá. Porque ela não é aquelas que fica choramingando na frente de ninguém. Porque ela tem aquele que o sustenta. E é Deus. É Deus. A palavra de Deus me deixou claramente que tem algum tempo da nossa vida que vai vir o renovo. E talvez você está vivendo isso hoje. Talvez você está dizendo assim, está doendo muito. Calma que é só o bico a parte de cima. Está doendo há muito tempo. Calma, você arrancou o bico da parte de baixo. Ainda faltam as unhas e todas as penas. Irmãos, na minha infância. Eu fui um menino muito tranquilo. E uma vez, eu era bom de estilingue. Ruim de faca, porque eu cortava o dedo direto. Mas de estilingue até que era bom. E eu dei uma pedrada e uma rolinha daquela vermelhinha. E ela não morreu. E eu me lembro até hoje. E posso falar com propriedade olhando para o bichinho. Eu arranquei todas as penas dela. Ela estava viva. Irmão, posso falar para você. Ela sangrou. E ela abriu o biquinho, detendo assim, socorro. Hoje eu me arrependo do que fiz. Mas eu não posso dizer que não tirei lição disso. Hoje, se o meu filho matar um... Mosca não, porque mosca a gente pega e dá para a aranha, que eu tenho no meu coqueirinho lá. Mas, tem algumas coisas que a gente não judia, não mata, não faz nada. Por quê? Porque eu passei por um processo dolorido. Eu vivi. Um dia, um cachorro, o pastor alemão que o meu pai tinha, lá no sítio, ele foi atropelado. E passou o carro pelas costas dele. Então ele quebrou e o cachorro só gritava. E um dia, eu falo isso com certo remorso. Mas eu preciso dizer a você que eu era uma pessoa diferente quando eu era pequeno. Deus me mudou muito. Mas eu quero dizer que o cachorro gritava e o meu pai falou para mim assim, meu apelido era Nenê. Quando eu volto lá para onde eu morava, eles me chamam de Nenê ainda. Agora não, porque eu estou mais velho, eles me chamam de Senhor Nenê. Mas o meu pai falou para mim assim, Nenê, o cachorro vai ter que matar ele. Você não mata não? E eu matei o cachorro. Eu dei várias pauladas na cabeça dele. E quando eu estava estudando essa palavra, me veio tudo aquilo que eu fiz de errado. Fica de tudo aquilo que a gente faz de errado, só é totalmente errado, só é totalmente não aproveitável, se eu não tirar lição disso. Porque por maior erro que eu cometi na minha vida, por mais que eu fiz alguma coisa errada, vai ser de tudo perdido, se eu não conseguir tirar nenhuma lição daquilo. E muitas lições eu tirei disso. Um dia a minha filha que está aqui, ela resolveu ir da igreja para casa, ela passou num ponto de ônibus e encontrou uma gata, com três ou quatro gatinhos dentro da caixa, que o dono tinha colocado no ponto de ônibus, para ver se alguém de bom coração pegasse, e levasse para casa. E a minha filha achou a gatinha. Eu lembrei disso agora, viu filha? Vou ter que falar, depois a gente conversa. E aí ela levou aquela gata e colocamos na edícula, irmãos, eu achava que eu estava morando num chiqueiro. Que fedor do inferno virou a minha casa? Aquilo era insuportável? Aqueles gatos não sabiam fazer as necessidades no lugar sério, faziam tudo quanto é lugar, e às vezes a gente achava. Eu tomei uma decisão firme. Falei assim, eu vou pôr esse gato no porta-malas, ah, se vou, vou pôr no porta-malas, e pus o gato no porta-malas. Falei, vou lá no Gasparino, vou abrir a porta do porta-malas, esse gato vai sair fedendo, e vai sumir esse gato. Mas eu já não era mais a mesma pessoa. Quando eu cheguei lá no meio, onde era para abrir, o gato falou assim, Eu falei, se você falou não, não. Voltei para casa, nervoso por não ter conseguido fazer o que eu queria fazer. Abri o porta-malas, fui catar o gato para tirar com o mal acordado, ele me arranhou. Aquilo ferveu, meu sangue não circulava, tirava racha. E com isso, o fim foi que eu paguei para uma mulher, falei, quanto você quer para ficar com o gato? 50 reais? Está aqui, 50 reais, tem ração também, ela levou tudo, ficou com o gato. Não sei o que ela fez depois, que Deus tenha com ela, porque eu até paguei. Não cobrei da minha filha ainda, mas eu acho que é uma boa oportunidade de cobrar em público. Você me deve 50, então. Mas eu percebi que naquele, todas essas coisas que aconteceu comigo, eu tirei uma lição. Eu já não era mais a mesma pessoa. Alguém em casa, eu não posso dizer aqui, mas falaram que eu fiquei... Bunda grande, bundão. Porque aquela atitude que eu tinha de machão, de fazer, de quebrar tudo, Deus já tinha tratado. E as dores que eu causei, me fez aprender, que eu precisava ser diferente. Eu comecei a olhar para as coisas, não mais como objeto, mas como alguma coisa que tinha sentimento, e que foi criado por Deus. E Deus, nessa noite, de repente está falando para você, que você também tinha, ou tem sentimentos parecidos, de querer matar, e acabar com tudo. Eu quero dizer para você, que Deus não quer que você faça isso. Deus quer que ele... Você peça a ele capacidade e condições, para que você venha subir, para uma próxima etapa, mesmo que você está vivendo momentos difíceis. Talvez não seja de gato, fazendo sujeira na sua casa. Talvez não é gato te arranhando, porque você se arrependeu de ter feito, de fazer o que ia fazer. Mas Deus, com todos esses problemas, Ele está ensinando para você, está mostrando para você, que você está crescendo, e Ele está te levando para um novo nível, da sua vida. Mas tudo isso acontece, embutido em dores. Nenhum dos milagres, que vejo na Bíblia, quando Deus estava para preparar alguém, para o próximo nível, sempre passou por problema. Abraão, quando era Abraão, Ele passou por deserto, por situações, teve que fugir da fome, e tudo mais, e Deus levou ele para um novo, patamar da vida dele. Os problemas que você enfrenta, como a águia aqui, talvez você está vivendo um momento de conforto, como se estivesse no ninho, bem arrumado, e recebendo comida na sua boquinha. Mas creia, Deus não quer que você fique aí. Ele vai começar a tirar. E no livro de Isaías, capítulo 3, versículo de número 1, olha o que Deus falou, que ia fazer com Israel. Isaías 3, 1. Olha o que está escrito aí, meu irmão. Nós somos Israel agora de Deus. Nós recebemos aquilo, que era para aquele povo, eles não aceitaram. Deus então, através da rejeição de Jesus lá, nós fomos alcançados. Você, eu, nós fomos alcançados pela promessa de Deus. E no versículo 1, do capítulo 3 de Isaías, diz assim, porque eis que o Senhor, o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém, e de Judá, sustento e apoio, todo sustento de pão, e todo sustento de água. Por que Deus faz isso? Porque o povo precisa se mexer. O povo precisa entender, que Deus não quer, que ele fique em um lugar só, cristalizado, parado. Deus não chamou, para viver bem nessa terra. A própria palavra de Deus diz, que os inimigos da nossa vida, seriam da própria família. Por que que Ele fala assim? Porque nós precisamos, não ficar somente, em um lugar de conforto, mas precisamos ir buscar outras pessoas. Porque quando essas coisas, está tudo bem, existe um ditado, não sei se é verdadeiro, mas se você pegar um sapo, colocar dentro de uma panela, com água gelada, sobre o fogo, e a medida que for esquentando o fogo, o sapo não vai sair dessa panela, porque o corpo dele, vai se habitando, habitando, habituando a temperatura, e ela acaba morrendo cozido. Mas quando pega um sapo, e joga dentro de uma panela, fervendo, diz que ele vai dar um jeito, e vai sair de lá. Então não se conforme, se as coisas estão ficando desconfortáveis. Talvez Deus esteja dizendo para você assim, eu vou te levar para outro nível. Eu vou te levar para outro lugar. A palavra de Deus diz, que não se conforme, não deixe o mundo, te dar forma. Não se conforme com esse mundo, mas renovais, em oração, na presença de Deus. O que ele está dizendo? Que nós não devemos nos conformar, e aceitar tudo o que está acontecendo, mas devemos renovar em Deus. Quantos aqui gostariam de ser renovados todos os dias? Mas para isso, você tem que enfrentar lutas. Você tem que estar disposto. Eu não vou conseguir resultado diferente, se todas as vezes eu fizer sempre as mesmas coisas. Amém? E aí E aí E aí Obrigado.